Olá, meus amores! Sejam muito, 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 mas muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é domingo, hoje de manhã o dia amanheceu meio nublado, mas agora à tarde, depois do almoço, nós vamos curtir uma prainha e eu vou levar vocês pra conhecer Barra de São Miguel. Gente, eu nunca fui lá, fica há 10 minutinhos aqui de casa e eu nunca fui lá, né? Tô morando há um ano aqui em Maceió e nunca fui em Barra de São Miguel. Já fui em praias mais distantes, mas não fui lá, tá? Lá é uma praia aqui de lado, dá pra ver o Gunga do outro lado, tá certo? Então vamos lá, me acompanha aí. Você que não é inscrito, não se esqueça, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Gente, se inscrevam, deixa seu like, ativem as notificações. Eu tô aí na correria rumo aos mil inscritos e às quatro mil horas assistidas pra ser monetizada, né, gente? Por favor, me ajudem. Não esqueçam de deixar seu like, comentar, se inscrever e ativar as notificações, tá certo? Então, gente, pelo horário que eu estou indo, não sei se vou dar sorte de pegar maré baixa, eu acredito que não. O ruim de ir pra praia à tarde é isso, né? Você não pega aquela piscina natural, aquela bancada de areia grande. Mas, enfim, vamos lá ver como é que está, né? Se for bom, ótimo. Se for ruim, outro dia eu volto lá e mostro pra vocês uma marézinha baixa pra gente ver como é que fica. Aí, outra coisa, como eu nunca fui lá e nós decidimos de última hora, eu não sei exatamente pra que lugar eu vou lá. Por isso que eu tô indo pra praia de Barra de São Miguel, tá certo? Vamos embora? Vem comigo! Vem comigo! O município de Barra de São Miguel fica situado no litoral sul de Alagoas, a menos de 30 minutos do centro de Maceió, e é o principal balneário de praia dos alagoanos. Esse pequeno município de pouco mais de 8 mil habitantes é um verdadeiro paraíso, com mar calmo, cercado por uma grande barreira de arrecifes, que fazem parte da praia de Barra de São Miguel, um dos melhores pontos para banho de mar de Alagoas. Infelizmente, nós não pesquisamos antes de ir, por isso não encontramos o melhor lugar, nem o melhor horário, né, gente? Além do mar de tons esverdeados, o município também conta com a linda lagoa do roteiro, que possui um ecossistema riquíssimo e um dos cenários mais bonitos do litoral do sul alagoano. Recomenda-se explorar esse destino, tanto através de um bate e volta, passeio de um dia inteiro, que pode ser feito por conta própria, ou por passeios contratados pelas agências de turismo. Como passar um final de semana na região, relaxando nesse cenário paradisíaco? A Barra de São Miguel fica situada apenas a 30 quilômetros de Maceió, capital de Alagoas. Para chegar ao destino é bem fácil. Basta seguir rumo ao litoral sul de Alagoas, pela AL-101 Sul, no sentido Marechal Deodoro, atravessar as duas pontes que existem no caminho e seguir as placas. Em pouco menos de 30 minutos, você estará no paraíso. A Alagoas possui altas temperaturas o ano inteiro. Basicamente, o estado só tem duas estações, verão e inverno. No inverno, as chuvas são constantes e modificam a cor do mar. Os meses que mais chove são entre abril e julho. Contudo, nessa época, os preços são mais convidativos. Já no verão, o estado costuma ficar lotado de turistas e os preços dos hotéis aumentam bastante. O período mais procurado do ano pelos turistas é o final do ano, entre o Natal até o Carnaval. Gente, já que eu não tinha pesquisado antes de ir, mas pesquisei para vocês os melhores trechos, tá? Para ficar nas mediações lá do Hotel Vilagem. Localização onde existem várias barracas de praia. E no Beach Club Praeroo, local que possui a melhor infraestrutura da região. Na praia é possível praticar diversas atividades. É possível você alugar o supe, caiaque, passear de banana bote e fazer passeio de lancha para a Praia do Gunga. O passeio de lancha custa, em média, 40 reais. E possui três paradas. Param nos arrecifes para ver os peixes e outras espécies marinhas. No banco de areia, para um banho, curtir o bar flutuante, onde é possível tomar drinks e comer iguarias da culinária alagoana. E a última parada é na Praia do Gunga. Uma das praias mais bonitas de Alagoas. Que, inclusive, será meu próximo vídeo, tá? Depois, fizemos aquela paradinha básica no barzinho para tomar uma cervejinha e ver o pôr do sol. Tudo muito incrível e maravilhoso. Próxima vez, prometo que vou mais cedo, gente. Porque esse lugar deve ser incrível com a maré baixa. Aqui está o cardápio para vocês verem mais ou menos como é o preço, os valores, né? Das coisas, das comidas, das bebidas. Vocês que querem vir aqui, dá uma pausa aí para verificar os valores, tá certo? Então, gente, voltando aqui para dizer a vocês o que eu achei lá. Gente, nós deveríamos ter pesquisado o local bacana de se ficar lá. Então, primeiro, a gente chegou muito tarde. Já ia dar três horas da tarde. Então, não tínhamos muito, assim, o poder de escolha, né? O poder de sair pesquisando o lugar para ficar. Nós queríamos apenas também tomar um banho, já que nós fomos tarde. Como vocês viram, a maré estava bem cheia, bem cheia. Mas, enfim, outro dia eu volto lá, tá certo? Para mostrar a vocês um lugar mais bacana. Como eu falei anteriormente, um horário que esteja uma bancadinha de areia, viu? Volto lá, em Barra de São Miguel, é dez minutinhos aqui de casa. Não vai ser sacrifício nenhum. Volto lá para mostrar a vocês. Mas, antes de tudo, não sai do meu vídeo. Agora que nós chegamos em casa, vou fazer hoje um cuscuzinho recheado. Gente, olha, todo mundo ama meu cuscuz recheado, tá certo? Então, se você ama um cuscuz, fica aí, não sai e pega essa receita, tá certo? Compartilha aí com seus amigos. Não esquece de me dizer de onde você está me assistindo. Eu amo saber de onde estou sendo assistida, tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Então, gente, a gente vai fazer um cuscuzinho recheado. Já moei aqui três dentinhos de alho. Temos aqui uma sardinha, azeitona com caroço mesmo, mas de preferência é bom sem, né? É porque eu estou só com, ó, cenoura, cebola, tomate, pimentão e repolho. Repolho eu tenho esse pouquinho aqui que eu vou deixar ele cru mesmo e tenho esse aqui que eu vou refogar para colocar dentro, tá? Pronto, tá aqui, gente, já coloquei um cuscuz e meio, né? Flocão. Coloquei aqui meia colher de sopa de sal. Agora eu vou colocar água e mexer e deixar descansar. Enquanto isso, eu vou fritando a calabresa. Então, gente, os ingredientes são esses, viu? Alho, azeitona, sardinha, calabresa. Aqui tem duas calabresas picadas. Pimentão, tomate, cebola, cenoura. Eu vou vir o cozido para colocar em cima, né? E repolho. E ovo. Vai dar uma assadinha, gente, na calabresa, alho e cebola. Deixar aqui dourando. Ó, gente, acrescentei o repolho e o pimentão e agora eu vou acrescentar a cenoura. Deixa só o repolho dar uma murchadinha, né? De leve, para também não ficar muito mocho. Então, gente, acrescentei aqui já a cenoura e agora milho verde e ervilha. Deixar refogar um pouquinho de nada e já vou jogar o cuscuz dentro, tá? Aí eu tenho aqui o tomate. Só que o tomate eu só coloco depois que o cuscuz já está lá. Para ele não ficar mocho. Ficar crocantezinho, né? Ok. E com o ovinho cozido também coloco em cima, azeitona. Tá aqui, gente, o cuscuz bem fofinho. Sou mestra em fazer cuscuz fofinho, viu? E agora vamos misturar, né? Pronto, gente, já está aqui misturadinho. Agora eu venho com cheiro verde ou coentro, né? Vocês colocam assim da preferência de vocês. Eu amo coentro, jarvas odeia, mas eu amo. Todo mundo gosta da dano coentro. Então, meus amores. Amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiquei meio decepcionada lá com a praia, mas a culpa foi minha que não pesquisei o lugar onde ficar lá em Barra de São Miguel. Porque lá é uma cidade maravilhosa, linda. Tem praias incríveis, viu? Nós que não soubemos para onde ir lá. Mas, enfim, da próxima vez, prometo que vou para um lugar bem bacana e mostro tudinho para vocês. Certo? Tchau! Não se esquece de compartilhar, curtir, se inscrever, comentar de onde você está me assistindo. Tá bom, meus amores? Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!